Olá, meu nome é Natália Aguilar de Lopes e eu sou Anselmo Nogueira e nós somos professores da Universidade Federal do ABC. O tema da aula de hoje é um grupo de plantas vasculares denominado licófita. Nessa aula entenderemos o posicionamento filogenético de licófita dentro do grupo das plantas terrestres, comentaremos sobre o cenário passado onde o grupo surgiu e se diversificou, abordaremos as características gerais e as sinapomorfias das licófitas e finalmente mostraremos a diversidade atual desse grupo de plantas. É isso aí Natália, vamos inicialmente relembrar que as plantas terrestres ou embriófitas formam um grupo monofilético. Dentro desse grupo encontram-se as poliesporangiófitas ou plantas ramificadas que contém múltiplos esporangios. O grupo traqueófita faz parte desse grupo e se olharmos as traqueófitas com mais detalhe, podemos ver que este grupo se divide em dois grupos naturais menores, as licófitas e as eufilófitas. Perceba ainda que dentro das eufilófitas nós temos outros dois grupos, as monilófitas e lignófitas. Você sabia que antigamente as licófitas e as monilófitas eram consideradas juntas um único grupo? Pois é, as tão conhecidas pteridófitas. Como podemos ver, as pteridófitas não formam um grupo natural, pois não incluem as lignófitas, grupo irmão das monilófitas. Por isso, abordaremos na aula de hoje apenas as licófitas como um grupo natural dentro das embriófitas. Tudo bem? Certo, Anselmo. Mas e como será que as licófitas surgiram? Como era o cenário daquela época? Como podemos ver aqui, as licófitas surgiram por volta de 420 milhões de anos atrás, na era Paleozoica, quase no início do período Devoniano. Mas foi no período Carbonífero que elas atingiram o seu auge, dominando as paisagens e formando densas florestas, as primeiras florestas que ocorreram em nosso planeta. Uau, Natália! Você já imaginou como seria essa floresta de licófitas? Nem falho, Anselmo. Olha só como era andar no meio dessas florestas. O ambiente era meio pantanoso e cheio de samambaias, e também havia essas árvores enormes do gênero Lepidodendron, que podiam chegar até 30 metros de altura. Sensacional! E essa grande quantidade de matéria vegetal também tem um papel importante na formação dos depósitos atuais de carvão mineral. Você sabia? Nesse ambiente pantanoso, muitos galhos e restos de folhas caíam no chão e não eram decompostos, sendo soterrados, formando os depósitos de turfa. Isso mesmo! E o soterramento e a compressão da turfa dá origem ao limito. A continuidade desse processo por milhares de anos gera o carvão betuminoso, o qual, quando sujeito a grandes pressões e altas temperaturas, metamorfisa-se em carvão duro, ou antracito. Esse processo é muito demorado e deixa marcas ou registros geológicos. Esses depósitos fizeram dois geólogos, na Inglaterra, em 1862, decidirem denominar esse período de carbonífero justamente por causa desses depósitos de carvão derivados das plantas daquela época. Esse período vai de 355 a 295 milhões de anos atrás. Legal, Natália! Já sabemos sobre a origem do grupo das licófitas e também das marcas geológicas deixadas na forma de carvão. Mas quais as características dessas plantas? Como toda traqueófita, as licófitas possuem tecido vascular com chilema e phoema. Lembrem-se das células de condução, as traqueídes do chilema. Além disso, o corpo vegetal dessas plantas é dividido em órgãos, as raízes, caules e folhas verdadeiras. Uma outra característica dessas plantas é a inserção espiralada das folhas no caule. Além disso, os esporanjos, estruturas produtoras de esporos, se encontram reunidos no ápice dos ramos em estróbilos, também conhecidos como espigas, como podemos ver nessas duas imagens. Mas quais seriam as características únicas e exclusivas das licófitas? Ah, essa eu sei te responder. As licófitas possuem três sinapomorfias. Os licofilos, o proto-xilema do caule exarco e o proto-xilema da raiz endarco. Vamos ver essas características em mais detalhe? Começando pelos licofilos ou microfilos. Como podemos ver aqui nessa imagem, essa sinapomorfia está relacionada com a folha das licófitas, as quais possuem como característica a presença de apenas uma nervura central. Essa folha é diferente da folha das eufilófitas, as quais possuem uma nervura central que se ramifica em nervuras laterais. As folhas das licófitas são chamadas de licofilos ou microfilos, e as folhas das eufilófitas são chamadas de eufilos ou megafilos. Viu como é fácil lembrarmos das sinapomorfias desses dois grupos se associarmos os seus tipos de folhas aos nomes dos próprios grupos? Com certeza, Natália! E você sabia que existem diferentes hipóteses para explicar o surgimento dos licofilos? Uma delas, a da enação, postula que os licofilos teriam surgido de enações, algo semelhante a protuberâncias ou emergências do caule, que posteriormente, ao longo da evolução, foram sendo vascularizadas. Já outra hipótese, a do teloma, postula que os licofilos teriam surgido a partir de uma redução progressiva dos ramos no caule. Independentemente de como essas folhas tenham surgido, se olharmos os estróbilos nos ápices dos caules das licófitas, veremos que eles são formados por um eixo caulinar originando diversas folhas, cada uma dessas folhas portando um esporanjo. A esses licofilos do estróbilo, nós damos o nome de esporofilos. Características anatômicas também são sinapomorfias de licófita, como o protoxilema exarco, do caule, e o protoxilema endarco, da raiz. Ficou difícil? Hum, um pouco. Mas vamos esclarecer aqui com essas imagens. O protoxilema, basicamente, é definido pelas traqueídes do xilema, que se lignificam primeiro, e, portanto, possuem um diâmetro menor do que as demais traqueídes do xilema, quando vistas em um corte transversal da raiz ou do caule, como estes aqui. Vemos no corte do caule que as células do protoxilema, essas daqui com diâmetro menor, se posicionam mais externamente ao corpo da planta. E, portanto, nós dizemos que esse protoxilema é exarco. Já nesse corte de raiz, vemos que as células do protoxilema se encontram voltadas para o interior do corpo da planta. Nesse caso, dizemos que o protoxilema da raiz é endarco. Então já sabemos quais são as sinapomorfias de licofita e como são os representantes atuais desse grupo. Basicamente, as licófitas são divididas em três grupos, licopodiaceae, isoetaceae e celaginellaceae. Um dos gêneros de licopodiaceae é licopódion. Como podemos ver aqui, os esporófitos de licopódion produzem uma grande quantidade de esporos em seus estróbios, os quais são dispersos pelo vento. Todos os esporos dessas plantas são iguais, ou seja, os indivíduos de licopódion, assim como os outros representantes de licopodiaceae são homoosporados. Nessa imagem, é possível ver um corte longitudinal de um estróbilo de licopódion. É possível notar os esporofilos, os esporangios e os esporos todos iguais. Os esporófitos de licopodiaceae, assim como em todas as plantas terrestres, são diploides e produzem esporos por meiose. Quando os esporos dessas plantas germinam, eles originam os gametófitos haploides. Nessas plantas, os gametófitos são efêmeros e bissexuais, ou seja, o mesmo gametófito produz gametangios masculinos e femininos. Neste caso, um dos gametangios produz gametas masculinos ou anterozoides, enquanto o outro produz gametas femininos ou oasferas. Após o encontro dos gametas, ocorre a fecundação e a formação do zigoto diploide, o qual cresce em um embrião que originará o esporófito diploide, fechando o ciclo de vida dessas plantas. Legal, Anselmo! O outro grupo das licófitas é formado por isoetacee mais selaginelacee. Esse grupo é caracterizado pela presença de lígula nas folhas, que seriam como pequenas escamas na base de cada licofilo. Além disso, essas plantas são heterosporadas, ou seja, elas produzem dois tipos de esporos diferentes, os micrósporos e os megásporos. Cada tipo de esporo é produzido em esporanjos diferentes. Vamos olhar mais de perto um representante de selaginelacee, do gênero selaginela. Se olharmos com mais detalhe um estróbilo dessa planta, veremos que, assim como em licopódium, em selaginela o estróbilo é formado pelos esporofilos e pelos esporanjos, sendo um esporanjo por esporofilo. Mas se olharmos dentro dos esporanjos, veremos que alguns produzem esporos grandes, enquanto outros produzem esporos pequenos. Se fizermos um corte longitudinal no estróbilo, veremos essa diferença no tamanho dos esporos em diferentes esporanjos. Assim, dizemos que os micrósporos são formados nos microsporanjos, os quais são protegidos por microesporofilos, e que os megásporos são formados nos megaesporanjos, os quais são protegidos por megaesporofilos. Se olharmos o ciclo de vida de selaginela, veremos que todos os esporos dessa planta são produzidos por meiose, tanto os micrósporos quanto os megásporos. Quando os micrósporos germinam, eles dão origem ao microgametófito ou o gametófito masculino haploide, o qual produzirá os gametas masculinos ou anterozoides. Já os megásporos, ao germinarem, darão origem ao gametófito feminino haploide, ou megagametófito, o qual se desenvolve dentro da parede do megásporo. Na presença de água no ambiente, os anterozoides nadam até a osfera, e após a fecundação, origina-se um zigoto que se desenvolve em um embrião que cresce e forma o esporófito jovem, diploide. Depois que o esporófito cresce, o gametófito se degenera e o esporófito fica independente, fechando o ciclo diplobionte. E aí, Anselmo, fala a verdade. Foi fácil estudar as licófitas, não? Com certeza, Natália. Espero que vocês também tenham gostado das licófitas e até a próxima aula.